Bom dia aí para todos vocês aí né, de um ótimo sábado aí, vocês vêm aqui, é uma hora da manhã agora né, vamos sair para a palmeira de cozinha para levar a radina de mercadoria né, vamos sair de uma hora aqui, e aqui vai as empomentadoras da mulher que eu vou levar, aqui também né pai, e aqui os pijos já estão ali amarrados que é gelado né, e se eu estava dentro da gabina aí vai descongelando a manhã no carro todo dentro, é, aí vamos amarrar dentro do sábado, aí vai ali, e aqui vamos montar de feijão, é, e vai aqui, isso aqui é o nosso sábado, é, isso mesmo, é, lembrando aqui uma coidinha para ela, e a coitadinha, eu vou se falar meio que a coitadinha perdeu, né, aí já peço para a família da sociedade lá, eu vou levar essa coidinha aqui, é, não tem uma reunião móvel aqui, tudo bem, fizemos, vamos levar uma coidinha né, verdade, é, vamos cuidar, vamos cuidar, depois eu mostro a mão lá, pronto pessoal, chegamos aqui na feira, não foi para ir, é, chegamos aqui na feira, entregar aqui, macaxeira, batata, vamos tirar né, tá meio escuro pessoal, a gente vai dar para fumar um pouquinho, aí pronto pessoal, terminando de encerrar tudo, não foi? já, viu, já mudaram com o primo aqui? foi, mas já mudaram que eu trabajei essas coisas? foi, né, aí a pessoa não pode se passar inverno aqui na praçazinha aqui ó, já é aí pessoal förmei aqui, ficou bem enfeiteado, foi para a páscoa, é a páscoa né? É. Aí a conta de 20x tem aqui. Tá, olha o tipo. O prefeito aqui trabalha com ele, não é? É, viu? Olha, não tá tão bonito aqui. Bonito mesmo, olha só. Nathalha, você vindo? Olha que ela não gosta de ver. É, olha que ela não gosta de ver, não é? Olha só, pessoal. É, olha tá, viu? Indo mesmo no local, olha só. O tubinho tem lá em cima, mostrando aí, né? É. Aqui é o zão da papo, né? É. Que lindo. Aqui é o zão da papo, né? Aqui é o zão da papo. É. É. Aqui é o zão da papo. Tá, tá. Aqui é o zão da papo, né? É. Aqui é o zão da papo. É. aqui é que nem raiz, Isabel eu vou conseguir isso o carro não vai enfeitar assim não é? só que os vinte de hoje em dia o carro não interessa o trabalho faz isso a gente tá com medo sabe que coisa linda aí não é? lindo mesmo né? não sei da cidade de vocês se tá assim não é é, mas aqui em Palmeiras em Palmeiras tá bem enfeiteado vamos ver bonito lindo mesmo vamos mostrar tudo aqui não foi? tá bacana aqui é vamos lá vamos olhar se a mulher chegou lá né? é é daqui a pouco ela chega são quatro e quinze agora quatro e quinze vamos descendo pessoal aqui olha só até as árvores ó em cima ó já vem tipo uns uns lustizinho é bonito mesmo é e eu não vou ver se eu compro o bacalhau né? sim é é eu vou lá no mercado de lá no mercado de lá no mercado de ali eu vou aí eu vou procurar lá tem um bacalhau bom lá é é você vai encontrar aí, Isabel é na areia das coisas lá verdade semana que vem já é a semana santa né? aí eu vou levar o picadinho o coco também vou levar o picadinho né? uhum que tá ouvindo a porta-feira ou não é velha é é verdade é 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 bem enfeitado mesmo viu? os coelhinhos ali é é é com a cenoura de lado em Palmeiras não era assim não eu já digo que tá assim viu? é 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 Tem que ver na hora que o mega-terra abre, vamos só com o bacalhau Se eu tô gostando de comprar o bacalhau e o brindinho que dá para o preço também É bom, né? Onde, pessoal? Onde, pessoal? Vamos ver como é que tá os preços do bacalhau, né? É que dura, né? É R$ 39,40 De lá é quanto? É É Oi? Vou gravar? Tem que pesar, eu acho É Tem que pesar, porque aí é o preço que não foi o quilo Já tem o preço É, isso é tão pesado já Já Isso aqui dá um quilo Tá não? Isso aí tem uns quinta reais por aí É? Quanta reais por mais é o quilo, tá vendo? É o quilo É o quilo, é Quanto é o quilo isso aqui? Acho que isso aqui é quase, viu? Se não der, é um quilo É É Olha, pessoal, aqui é um mercado, ó Supermercado aqui em Palmeiras dos Índios Dois Dois É É É É É É Bora É Vai comprar mais agora, né? É É É É É Pronto, pessoal, a gente comprou agora mais coco Oi 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 Olha, tudo tem coco que a gente comprou O peixe aqui, ó O peixe aqui, ó Amanhã que a gente compra o peixe fresco, né? A tilápia É É É Se você está dedicado? É Estou dedicado aqui, ó É É É É É É É É bonito aqui É É É É Bonito mesmo aqui É 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 O único caso foi Dezoito conto aqui Dezoito é? É É Pouco, pouco Tem logo um monte para pagar É Ó Pois é Lá na rainha, a rainha é três, quatro raios E é? Cada um? Aqui é três, quatro por cinco É Bem mais barato Mais em conta É, pessoal, depois a gente mostra mais no vídeo Aí pronto, é pai Agora estamos aqui sentados, né? É Estão sentados com uma pulgazinha aqui nessa Praçãzinha aqui É tudo bacana aqui, foi? Foi, viu? É É É Por enquanto que dá a rainha ali, né? É Só aqui Aqui é bom ficar É É É É Ah, aqui é bom demais É É Só olhando o movimento É É É É É É É É Quando a gente vai ver esse vídeo Ela vai ficar contato, tá? Vai Talvez ela queira vir Próximo sábado Pronto, pessoal, agora a gente tá indo embora, né pai? É É Uhum É É Pronto É Agora quando a gente chegar em casa, eu volto com o vídeo É É Fala Aitia Tem que me encarar ela pra cá aí Pra que escuta? Barato demais, eu comprei logo um moto Né? Pra cá Pra cá Pra cá de uma aí e pra cá de uma aí De quanto a outra? Três por cinco Foi bom não? Né? Estou indo Ó Aí a bagaceira de cocô pra ele Pra cá de pai Pra cá de Valmeira Dezoito Né? Dezoito 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 de cocô Mas deu quanto aqui? Vinte Deu vinte real foi? Vinte Trinta real, certinho Trinta 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 E o Amelie disse, compre logo vinte real de cocô Aí a gente tinha comprado, deu doze cocô Ela já tinha comprado mais seis Aí a gente deu dezoito É É É É É Devei um bacalhau aqui Comprei as coisas aqui Brulho lá Brulho lá Comprei um grão R$60 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 Grάν pra você Glorosa R$60 Aí comprei as coisas aqui, essa é tudo, comprei carne boi, tem que ser mais carne boião, né? É. Vou passar uns feitos de galinha amanhã. E pronto, né? Pronto, né? Encerra o vídeo. Bora. Olha pessoal, foi o vídeo que fizemos hoje, já mostrei um pouco mais na feira. Comprei as coisas, eu mandei, levei as coisas que ficaram para a mulher, graças a Deus eu estou bem satisfeita. Eu não vi nem ela lá, né? Quando eu saí para ver as minhas coisas, aí Baldo disse que ela chegou lá, agradeceu muito a mulher que ela, né? Daqui a Deus quiser, eu vou dar umas coisinhas para lá, rapaz. É. É. Pra ela, né? Faltou o vídeo aqui, espero que vocês gostem, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau pessoal. Tchau, até o próximo vídeo aí. Tchau.